O tema que nós escolhemos hoje é a diferença entre retorno proibido e conversão proibida. E nós vamos dividir esse tema em dois programas. O de hoje será retorno proibido. Essa infração, ela está enquadrada no artigo 206 do CTB e é classificada como gravíssima. Ela está dividida em cinco incisos. O primeiro inciso é quando o motorista identifica a sinalização vertical, que é a placa, ou a sinalização horizontal, indicando a proibição de se fazer o retorno. O segundo é a proibição de se fazer o retorno em túneis, em curvas, em viadutos. O terceiro inciso, ele trata sobre fazer o retorno no cruzamento de vias, de forma que ao fazer essa manobra, o carro fica no sentido de contramão. O quarto inciso vai tratar sobre você fazer o retorno utilizando-se de calçada, do canteiro central, de ilhas, que é aquele espaço que divide uma avenida com mão dupla. E o último e quinto inciso é aquele retorno na própria via, onde o motorista, ao fazer essa manobra, ele promove o risco do trânsito, gerando a insegurança para os demais veículos. Então, esse foi o nosso Momento CTB de hoje. E no próximo programa, vamos falar sobre a conversão proibida. Nos vemos até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto